Música Acabamos de chegar em Jalapa Olha o tamanho dessa plantação Para plantar tem um pouco menos de 30 dias Lindo, hein? Ah, é Claro, não necessita Nossa, olha aí Olha aí, meu amigo Jalapa Jalapa, my friend Jalapa Chegamos aqui em Jalapa Coisa linda Tapaco tapado Lindo, 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 lindo Olha isso Olha o tamanho gigantesco Wow Jalapa Minha sonha Olá, meninas Tudo bem? Como está? Bem, bem Pode entrar aqui, sabe? Sim Olha o tamanho gigantesco E aí E aí E aí Uau Olha Já se recolheu tudo Oh Oh Então é uma plantação de híbrida? Sim, sim, é híbrida. E vão fazer quando a recolecção aqui? Quando? Já cortaram. Mas esse campo está... parte não está? Então esse tabaco tem 30 dias já? Sim, tem 30 dias. Primeiro começou o semillero? Sim. E depois do semillero passou para cá? Correcto, sim. E qual altura chega esse? Mais ou menos aqui. Já falta. Já falta 40 dias de criança. Ah! Está bonito! Está lindo! Qual a semilla aqui? Não sei que semilla, é de um garoto. Está bonito. Mas aqui não está tapado? Deve ser para enchimento, para tripa. Não, não, não. É assim. Está destapado? Não, não, não. Está destapado? Está destapado. Não, sim. O que eu digo assim. É um tabaco que depois de cosechado deve ir para tripa. Porque não sei se para cá porque é muito grosso. Ah, sim. Eu acho que sim. Sim. É isso que estou falando. E a casa de curado? É onde? Para lá. Para lá? Está lindo. Está bonito o tabaco. Está bonito. Então, mais 40 dias de cá. Sim, 40 dias de cá. Para cortar o bairro. Sim, sim. Para começar a curar de abaixo para cima. Sim, sim. Para começar a curar de abaixo para cima. Sim, sim. Para começar a curar de abaixo para cima. As duas de abaixo. As duas de abaixo. Bueno. Maianita. Depois livre de pé. Um e meio. E vai subindo. Está tierno todo. Está pequeno. Sim, está pequeno. Sim. O leão por o suelo igual que nós. Me gostaria muito de saber qual semilla é. Mas... Sim, é. Essa semilla geração. Não sei que semilla é. O garoto não está aí agora para nos dizer. Ahorita, eu acho que anda para o lado de Jalapa. Ah, está para lá. Sim, sim. Bom. O município de Jalapa. Sim. Aqui é o município de Jalapa. É, como é? Muito lindo. 준ora. Tão mais 40 dias que você começa a misturar a minha limina? Sim, 40 dias. O박ão. O блесão está baévada do baixo. Vai. Você gosta da escola, então? Não precisa. Outro aquiина. Faz com ela em manta. Só porque ela está em malm 나도olá. vendo vindo gritado ele. É que está muito cerca do suelo, às vezes não... Correcto. Raça demais e em aquele anticipated. As duasIEm é. toa hi 똑같os. o bairro é muito bonito, o bairro é muito bonito muito obrigado desde onde é você? de brasil manda um abraço para brasil um abraço para a gente para o povo para a gente de brasil um abraço para a gente e aí e aí e aí o que é lindo e aí e aí e aí e aí a lapa com um pouco mais despacito um pouco mais despacito um pouco mais despacito Olha o tamanho do campo de tabaco tapado aqui em Jalapa Uma coisa linda isso aqui Lindo, 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 lindo Jalapa São três horas, nós estamos na estrada já Duas horas, é tabaco para tudo que é lado Nunca vi isso na minha vida Gigantesco Tchau Tchau